Corolla Preto, um veículo de luxo muito caro, mas eu não estou aqui para falar sobre detalhes do veículo não, nem fazer propaganda do mesmo, mas para dizer que o carro ele foi apreendido graças ao trabalho da Polícia Rodoviária Federal na noite desta última quarta-feira dia 13 de outubro, aqui nas proximidades na BR-110, a PRF estava realizando patrulhamento, quando avistou um condutor, condutor que estava nesse carro aqui, esse Corolla de placa KME 6C18, o condutor ao avistar a presença ali da Polícia Rodoviária Federal conseguiu se evadir, não foi preso, mas a Polícia Rodoviária Federal entendeu porque ele se evadiu do local, é porque o veículo tem placas clonadas, olha só, esse Corolla caro, preto no caso, artigo de luxo muitas vezes, mas esse veículo estava com as placas clonadas, o carro então foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal e conduzido até a Delegacia de Plantão, aqui no Grande Alto de São Manuel, a equipe da PRF vai verificar inclusive de onde é que procede o verdadeiro veículo, já que a placa é clonada, e também quem era a pessoa que estava conduzindo esse Corolla na noite desta quarta-feira, as investigações estão sendo continuadas na tentativa de chegar até a pessoa que estava na posse desse carro, pessoa essa que estava ciente, sim, de acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil, que estava com o carro em atitude suspeita, um carro ilícito, agora o veículo foi apreendido e as investigações por parte da Delegacia de Polícia Civil prosseguirão, por enquanto o carro está aqui, mas depois ele vai ser direcionado para a DEFU, Delegacia de Furtos e Roubos, aqui da cidade de Mossoró, para os procedimentos cabíveis na lei. Mais um veículo com placas clonadas, que é apreendido pela Polícia Rodoviária Federal.